Salve galera, mais um LB Skate Vlog E antes de começar esse vídeo, desce aqui um pouquinho Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação pra receber nossos vídeos Indique pro seu amigo que não conhece o canal E agora vamos pra notícia de skate Cara, você ainda não se inscreveu aqui no canal? Se inscreve aí mano, fortalece a gente Vamos chegar aí a 200 mil inscritos até o final do ano Nem pagar o castigo que é pintar o cabelo de rosa E o Nishihara de loiro Vocês não querem ver essa cena? Então mano Compartilha com seus amigos, indique pro máximo de pessoas E fortalece pra gente chegar a 200 mil inscritos até o final do ano É nóis Tá aí um vídeo do meu parceiro Pablo Chuchu O cara anda muito de skate, o cara lá de Porto Alegre Dá um rolê pesado E é o vídeo, o sonho não acabou Então confere mano, que várias manobras ali Muito foda, muito pop Já tem um estilo muito style, tá no pós de skate Então mano, fortalece lá, vê esse vídeo Deixe seu like e comente lá mano Vim aqui pelo LB Skate Que ele vai ficar muito feliz E mano, o cara é muito gente boa Em 2013 ele me fortaleceu muito Eu tava perdido lá em Porto Alegre E a PI não sabia pra onde ficar Não tinha casa de quem ficar Porque alguns caras me deram mancada Falou que tinha lugar pra ficar e não deu certo E ele me levou até o hostel Onde eu pude ficar tranquilo E fortaleceu muito Então tamo junto, Pablo Chuchu Parabéns pelo vídeo aí Muito style Saiu um vídeo do Zion Ride Muito style Que é Ride or Die Dick Junt Então confere esse vídeo aí Que mano, cara dá muita manobra foda Tem um estilo muito style Dá uns 540 ali cabuloso Então dá um check nesse vídeo Que ficou da rock Saiu um vídeo da Primitiv Muito style do Marek Zabrasny Um nome bem complicado aí mano Mas o rolê do cara é muito foda Então confere no canal Primitiv Esse vídeo mano Tá aqui na descrição o link E mano, só manobra zica Saiu no canal da Ride Channel Uma vídeo parte aí Do Sérgio Santoro Serginho Que dá um rolê muito style Sempre falo dele aqui nos vídeos Que é o Saturnalia A parte É um vídeo com os caras do Rio de Janeiro Que tá fazendo mano E é muito style A vídeo parte dele ali Mas manobras bem diferenciadas Como ele sempre manda Então dá um check nesse vídeo Cada hora Bom, lá no canal da Trash Sai um vídeo que chama My War Onde mostra a batalha Pra acertar a manobra no pico Que eles voltam vários dias Acabam se machucando E nesse saiu do Justin Figueroa O FIG Muito style Dando Big Spin Rock de front O cara batalhou Pra acertar a manobra Então mano, confere Eu já falei sobre o B-Sides dele Mostra ali como foi a dificuldade Mas nesse My War Mostra como realmente Foi difícil Tá acertando a manobra Então confere Que skate não é fácil E os caras representam Dá um check Sai uma vídeo parte na tribo Do Gabriel Sampaio Um moleque que dá um rolê Muito foda Então confere Eu entrei recentemente Agora no vídeo Deu como dão disponível Mas de repente Foi acabar liberando Na tribo novamente Então fique ligado Que essa vídeo parte Ficou muito zica Então deixar o link aqui Na descrição E ver lá se tá Rolando o vídeo Não sei Mas eu assisti uns dias atrás E tava muito style Bom galera Se você é da região de São Paulo Já veio andar Provavelmente deve conhecer O Beco Na Faria Lima Um lugar onde os skatistas Andam de skate Que eu chamo Eli Eles colocam alguns obstáculos Fizeram uns obstáculos ali Bem adaptados E mano Eles tão querendo demolir Aquele espaço Sei lá Não sei o que tá acontecendo Mas a prefeitura Quer tirar os skatistas Daquele local Porque eles dividem espaço Com o fã de truck ali É mó dor de cabeça Então meu amigo Tiago Tales Mandou pra mim O evento no Facebook Onde vai ser amanhã O manifesto Pra não deixar destruir o Beco E não perder o espaço de skate Então Se você mora lá perto Corre lá mano Participe desse manifesto Olha aqui no Facebook A descrição Pra ver certinho O horário Lá no evento no Facebook E mano Se você mora perto Vai lá E impede isso Porque o skate agradece Então tamo junto Tiago Tales É nóis Não vamos deixar destruir o Beco Galera Fala lá hein Quero ver Geral falando em peso Mora perto Só encostar Bom galera Eu falei pra vocês Sobre o Run Gun Que tá rolando no The Berks Já saiu a vota Do Corey McIntyre Como eu falei pra vocês Agora saiu do Evan Smith E do Rob Brockel E Pra fechar Essa semana que saiu Mano Tiago Lemos Acabou de sair no The Berks No site Tinha o link pra vocês Aqui na descrição Confere que a vota dele Foi muito foda Ele finalizou com uma ali Mano Que nossa senhora Tem na vídeo A parte dele Do press play Essa manobra Mas ele mandou ele na vota A vota ficou muito pesada Então entra lá Vote O Tiago Lemos Pra ele ganhar Esse Run Gun Esse ano que ele merece O moleque é zica E por falar em Tiago Lemos Tá rolando aí o Shorty Skate of the Year 2016 Tem Pedro Barros E Tiago Lemos Brasileiros participando Entre eles Tem vários caras aí Que tá muito foda Como eu já mencionei Que merece ganhar Como o Evan Smith Tem mano Miley Silva Muitos caras Então conferem No Instagram Eles postaram só a foto Pra você votar Então entra no site da Thrasher Vai lá Vote No Tiago Lemos Pra dar uma frase Que ele merece ganhar Porque ele é o Skate of the Year Ele fez muito pelo skate Esse ano E Na minha opinião Eu votaria nele Ou no Evan Smith Porque o Evan Smith Também representou muito esse ano Mas Tiago Lemos Mano Sem palavras Então Vai lá Vote no Tiago Lemos Que ele merece Skate of the Year Thrasher 2016 Saiu aí uma foto No Instagram Do Mike Mocapaldi Ele usando um Lakai No pé Jogando um game Isso indica que Provavelmente Saiu da DC E está voltando pra Lakai Não sei Vamos ver Se logo vai ter notícias O Mike Mo Está um bom tempo Sem nadskate Espero que ele volte logo Porque o cara manobra muito Tem muito estilo E se voltar pra Lakai Dá hora também Dá um rolê Então Fique ligado nas redes sociais Do Mike Mo Que provavelmente Ele voltou A família Lakai Vamos ver Bom galera Marca cliché Se vocês não conhecem É uma marca muito Foda Europeia 20 anos Do mercado Fechou as portas Black Media Postou aí No seu site Uma matéria Falando sobre isso Então eu vou deixar o link Pra vocês aqui na descrição Confere lá Porque A porta se fecha Pra alguns atletas Que era patrocinada Pela marca É meio até meio complicado Lucas Purg Drebresinski Paul Hart Será que eles vão entrar Em outras marcas agora? Vamos ficar aguardando aí Pra ver Qual marca eles vão estar entrando Como vai ser o destino Dessa marca Se realmente vai fechar Afinal são 20 anos De mercado Uma marca europeia Que entrou numa cena Muito forte de skate Então mano Só lamento isso aí Porque essa marca Eu achava muito style Então Vamos ver aí Como vai ser o andamento Se vocês querem conferir Aqui na descrição Tem o link Do site da Black Media Dá um cheque lá Sai um teaser De um vídeo Que vai sair da Vans No Other Way Que vai ser o O Kyle Walker E o Elia Berry Então fiquem ligados Que esse vídeo vai ser muito style Os caras são insanos Tanto no Overall ali Como Descendo um corrimão Pesado Então Fiquem ligados Que vai sair em breve Esse vídeo Confere o teaser Link aqui na descrição Galera Saiu No The Barracks E o United Nation Da Greasy Grip Tape A equipe da marca de lixa Aí famosa Do ursinho Do Torrey Poodle Várias manobras marreta Começa com Felipe Gustavo Marretano Tem J Pessoas É brasileiro E mano Muitos atletas Como os irmãos McLung Então confere Que foram muitas manobras Lander Berks E o United Nation Greasy Grip Tape Muito foda É Saiu um vídeo Na Volcom Brasil No canal aí do Youtube O Real Life Rapping Do Akira Shiroma Ele deu várias manobras Em muito style O vídeo da hora Bem diferente E semana passada Saiu também Do Giovanni Viana Então confere Esse vídeo aí Que foi muito style Na Volcom Brasil No canal do Youtube Então cheque Link aqui na descrição E por falar em Giovanni Viana Acabei esquecendo de falar Semana passada Ele e Vitor Zequinha Estão aí na Improv Marca de hardware Que é os parafusinhos de base E outros acessórios Muito style o vídeozinho Eles andando na pista André e Hiena Antiga Saúde aí Então confere Que foi muito style Eles dão as manobras ali Giovanni Viana E Vitor Zequinha Dá um cheque lá Estão na Improv Bom galera Saiu o vídeo da Nine Clothes Muito style Fuck your poser Ainda não tinha oportunidade De estar assistindo Não consegui Colar na Premiere No Cine Olímpico em São Paulo E você que é de Londrina Paraná Pode estar assistindo aí A Premiere Que vai ser agora Dia 30 de novembro Às 7h30 da noite Então fique ligado Deixar o link pra vocês Aqui na descrição Lá na trip Tem as informações Sobre essa Premiere Que vai rolar em Londrina Então corre lá Que o vídeo tá pesado Não vejo a hora de ver Esse vídeo Sai na internet Então dá um cheque Fuck your poser Nine Clothes Bom galera No canal saiu vários vídeos Essa semana Entre eles saiu O unboxing da Alpha Onde eu abri de uma forma Bem engraçada Então confere esse vídeo E se você não conhece a Alpha E quer adquirir os produtos Entre no site Aqui na descrição Tem o link E usa o nosso cupom LB10 Pra ter 10% de desconto Aproveita que tá tendo Várias promoções lá Várias liquidações De muita peça De roupa Material Tem tênis Tem shape Então corre lá no site Faça a compra E usa o nosso cupom LB10 Pra ter 10% de desconto Alpha Skate Então cheque lá Bom galera Como vocês sabem Atalei Mendes Narizinha agora faz parte Do canal LB Skate E eu montei um skate novo Pra ela Com algumas peças aí Patrocínios do canal Alguns apoios que eu tenho Então confere esse vídeo Skate novo Atalei Mendes É só dar um check Foi legal É galera Essa semana aqui Saiu muito vídeo Das meninas no canal Que é o que tá conseguindo filmar Tá muito difícil filmar As meninas no canal Eles tão trabalhando Estão namorando Tá complicado Mas assim que der Eu vou tá postando mais vídeos Com a gente aqui na sessão Por enquanto Essa semana foi bastante Recolher das meninas E saiu As mini ensina Da Gabi Oliveira Ensinando Frontside 50 Então se você tem dificuldade Ou conhece alguém Que queira aprender Frontside 50 Indique esse vídeo Pra poder aprender E dar um check Ficou legal Gabi Oliveira Ensinando Frontside 50 A gente fez um vídeo Do desafio da garrafa Há um tempo atrás Eu e minha mãe E é o vídeo mais assistido Do canal recentemente Não tem nada a ver Com o skate Mas é uma ideia Eu quero trazer pro canal Fazer coisas aleatórias For o skate Pra preencher o conteúdo E ganhar um público novo Então a gente fez mais um vídeo Do desafio da garrafa Eu e minha mãe Fazendo umas tricks Bem cabulosas Então se você não viu Esse vídeo Clique aqui na descrição Deixar o link pra você Dá um check Ficou bem legal Ficou várias tricks embaçadas Deu trabalho fazer o vídeo Então confere lá E compartilhe seus amigos Que curtem fazer What about your clip challenge Dá um check lá Saiu a Amanda Trick 9 Uma sessão com as meninas Na pista de Campo Limpo Várias manobras Tassila Lopes Bianca Helena Gabi Oliveira Atra e Narizinho Manobrando muito na pista Dando várias manobras E a Amanda Tá com o pé machucado Não deu pra andar E ficou me ajudando A filmar esse vídeo Então dá um check nesse vídeo A Amanda Trick 9 Sessão com as meninas Foi pesada Saiu ontem o LB Responde Onde eu prometi pra vocês Que tá fazendo um vídeo Respondendo vocês inscritos Então confere lá esse vídeo Deixe sua pergunta Sua dúvida Crítica Sugestão Que eu vou tá fazendo Um próximo vídeo LB Responde em breve Então vai lá Confere esse vídeo Responde algumas coisas Interessantes pra você Que queira arrumar um patrocínio Que tem dificuldade Com o canal no YouTube Vai lá Faça a pergunta Participe Assista o vídeo E aguarde o próximo LB Responde É isso Bom galera Esse aí foi o LB Set Vlog Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se vocês curtem esse formato de vídeo Bote aqui no iCard Que é muito importante saber Se vocês estão curtindo O conteúdo que eu trago pra vocês Porque mano Independente de views Esse vídeo dá ou não dá views Eu curto trazer a informação Já informado pra vocês O que rola na semana de skate Então bota no iCard Que é muito importante Deixe seu like Pra fortalecer Compartilha com seus amigos Compartilha no Facebook Pra galera Poder saber o que tá rolando Na semana de skate Que esse é o intuito desse vídeo E bom A Juliana de chegar 200 mil inscritos aí Desafio 200k Tentar o cabelo de rosa Nesquihara de loiro Então Bora fortalecer Tamo junto galera Não se esquece de inscrever Se você não é inscrito Se você é novo no canal Seja bem vindo LB Gang Tamo junto E até o próximo vídeo galera Falou Tchau